O outro veio aí, mano. O cara não tá nem armado, o cara. Só tá com o refúgio, não tá nem armado. Agora o policial falou. Muita onda no bairro do Nova Esperança. Descola, bota a cara lá, ó. Muita onda no bairro do Nova Esperança. Tira aqui no bairro do Nova Esperança. Muita polícia, refém, refém, muito tiro. Muita onda no bairro do Nova Esperança. 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 Obrigado.